Vamos lá, essa é a minha quinta tentativa aqui, vamos ver, tomara que dessa vez não tenha travamento. Bora, pessoal, é o seguinte, eu acho interessante, eu acho interessante a imagem que aparece logo no início desse trailer, que é justamente esse jornal. Você pode até considerar, será que vai aparecer o meu mouse aqui? Tomara que apareça. Você pode até considerar que isso aqui é um easter egg, The Winter is Coming, easter egg da Guerra dos Tronos, ou pode ser uma puta de uma coincidência, mas o que eu queria chamar a atenção é pra isso aqui. As fortunas dos bilionários sobem 27% durante a pandemia. Essa aqui é a palavra-chave. Eu não acho que eles mostrariam esse jornal e nem essa manchete se não tivesse algo a ver com o jogo. A gente sabe que esse jogo tem um universo retratando a questão de mortos-vivos e tal. Bom, eles escolheram chamar de pandemia. Eu não sei se esse foi um nome que as pessoas deram antes de compreender o que está acontecendo, ou se o foco do jogo vai ser um foco científico pra explicar esses mortos-vivos. Ou talvez esta seja uma forma científica de explicar algo sobrenatural. Seja como for, eu achei interessante essa primeira imagem do trailer. Aqui eu já quero parar pra chamar a atenção algumas coisinhas. Deixa eu andar em quadro aqui. O que esse cenário está contando pra gente de cara? Cheio de detrito aqui no chão, lixo espalhado. Aqui também tem lixo, saco de lixo amontoado. E se vocês repararem na rua, a rua está toda desnivelada. Ela está tão desnivelada que alguns lugares acumulam poça d'água, enquanto outros não. Tem rachaduras no asfalto. O que isso aqui conta? A administração pública abandonou esse local, não está tendo limpeza, não está tendo manutenção. E também passa uma certa ideia de local abandonado, de cenário de guerra. E isso é importante porque é uma forma de contar história, através de imagens. Isso daqui são veículos abandonados no meio da rua. Você pode ver os vidros quebrados aqui, o parabriso é quebrado, a porta está aberta, o vidro está quebrado. E no entanto, você tem iluminação pública. E se vocês repararem na iluminação pública, as árvores estão todas enfeitadas aqui, com bolinhas aqui, com foquinhos de luz. Você pode ver que tem bandeirinhas. Os próprios postes aqui estão com esses enfeites aqui. Esse típico enfeite natalino, o inverno na América do Norte, ele é justamente quando é o verão aqui, que é o final do ano. Aqui embaixo, você nota o símbolo do floco de neve. Tem um raio que provavelmente deve ter alguma ligação com a energia. Essa energia aqui pode ser várias coisas. Pode ser a energia, a bateria do veículo, pode ser energia relativa ao local que a gente está, que está iluminado, enfim. Isso daqui pode ser a sede, como pode ser a umidade do ar. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria sede. Ou seja, está muito frio, o personagem está sentindo muito frio, o personagem está com bastante energia, não está cansado e está com um pouco de sede. Porém, se esses indícios forem de coisas externas, não seria tão absurdo, porque esse efeito da luz aqui, é um efeito típico de luz quando bate. Ela propaga na questão da umidade do ar, nas gotículas, ela dá esse efeito aqui, como se fosse uma cortina. Aliás, num vídeo recente que eu fiz a respeito de uma experiência sobrenatural, que eu estava descrevendo, que eu imaginei a casa da minha ex-namorada com uma luz divina protegendo, era mais ou menos isso aqui que eu estava descrevendo. Tipo um triângulo assim, sabe? Uma cortina descendo. Segue aqui para frente, nós temos uma viatura policial, também abandonada, também com a porta aberta, também toda destruída. Isso aqui, o interessante é o seguinte, quando você vê uma viatura nesse estado, para mim esse é um sinal de alerta que eu levo mais a sério, além, tipo assim, claro, tudo que a gente está vendo aqui, é importante você levar em conta, em consideração, o cenário está contando alguma coisa, essa cidade está abandonada, alguma coisa aconteceu aqui, muitas dessas barreiras aqui, ou esses concretos, né, usado para impedir, muitas vezes dificultar, tanto a passagem de pessoas, mas principalmente passagem de veículos automotivos e tal. Mas quando você vê uma viatura policial, aí o buraco é mais embaixo, porque nós estamos falando de força de polícia, nós estamos falando de pessoas, de profissionais, que são treinados para esse tipo de situação, eles são treinados para manter a ordem dentro de um ambiente urbano, por exemplo, ou com civilização, né, mesmo que não seja um ambiente urbano, pode ser um interior, uma vila, mas se você tem a força de polícia, ela está lá para garantir a segurança e a ordem. Quando você vê uma viatura abandonada, é porque o bicho está pegando, aliás, o bicho pegou já. Uma coisa muito interessante também, que eu gosto, que me pegou nesse trailer de cara, é porque esse tipo de, como é que eu vou dizer, de proposta de entretenimento, né, de jogo, onde você chega num local abandonado, é tipo assim, é uma coisa que é meio romântica a respeito do apocalipse zumbi, que eu acho que é por isso que eu, inclusive, eu fiz uma enquete a respeito de que tipo de apocalipse você preferiria viver. E a maioria esmagadora sempre escolhe apocalipse zumbi, porque existe um certo romantismo nisso. Você fica imaginando a quantidade de recurso que você pode fazer o lute, né, que você pode correr atrás e saquear, além do fato dessa relativa paz que você encontra em centros que são verdadeiros infernos, abarrotados de pessoas. Então você vê uma viatura policial, você vê carros que você pode ir atrás de partes, né, pegar uma roda, pegar alguma coisa, tem até caminhão aqui. Então existe um certo romantismo nesse tipo de apocalipse. E eu gosto desse tipo de proposta em que eu posso, de repente, chegar de veículo num grande centro e tá tudo à minha disposição. Eu posso, de repente, escolher um apartamento que eu vou querer entrar, de repente vai ter coisas iradas dentro do apartamento e eu vou ficar fazendo a minha morada provisória ali do tempo que eu achar que seja adequado. Então existe um certo apelo interessante nesse tipo de universo. principalmente pela questão do lute. E aqui o narrador do trailer, ele fica falando, né, ele adianta que um vírus terrível destruiu a civilização e deixou a civilização nesse estado. Eu ainda tô na dúvida se é questão de morto-vivo ou se são pessoas doentes que se comportam como mortos-vivos. Mas, pelo visto, não é zumbi. São pessoas doentes afetadas por um vírus. E aqui nós temos uma ambulância, né, uma unidade de paramédicos, tá vendo? É outro sinal de alerta extremo. Quando você vê esses profissionais que são especializados para esse tipo de cenário, também se fuderam. Então, quer dizer, se estes que são treinados para isso estão lascados, imagina o cidadão comum, né. Um pouco de ray tracing simulado. Não é um ray tracing absoluto. Vocês podem ver que superfícies reflexivas, superfícies espelhadas num ray tracing, elas são bem espelhadas, elas são bem... É diferente disso aqui. Isso daqui é uma simulação ou talvez um ray tracing no nível baixo, né. Mas a textura da roupa, a textura do cenário, a textura dos modelos, dos carros, do chão, tá bem interessante. Lembrando que isso daqui é um estado pré-alpha do jogo. A última vez que nós tivemos essa conversa foi em Cyberpunk 2077 e todo mundo sabe o que aconteceu, né. Tomara que isso não se repita com outros estúdios. Mas de qualquer forma, eu preciso dizer em seu estado pré-alpha do jogo. Inclusive tem um trailer mais recente que eu também vou fazer essa análise bem minuciosa que eu tô fazendo aqui. Vou fazer do outro trailer. Os dois estão conversando aqui e eu não sei se essa conversa deles, o camarada falou que ia pra um prédio mais alto que ele quer ter uma visão geral das coisas. Enquanto você vai ficar aí mexendo nos carros, procurando loot, entrando nas lojas e tal, esse tipo de coisa. Esse tipo de jogo, uma coisa que eu gosto muito é o fato de você poder fazer um roleplay. Quando as pessoas se dedicam ao roleplay, a diversão sobe muito. E tem pessoas que sabem fazer o roleplay maneiro. Elas realmente embarcam no personagem, começam a chamar umas as outras pelo nome do personagem e elas esquecem o mundo real e ao invés de falar como se estivessem jogando videogame, elas falam como se estivessem lá dentro do jogo, dentro do universo mesmo. Isso é muito maneiro. Pessoas que têm essa capacidade criativa, esse desprendimento lúdico, deixam uma experiência sensacional. Pra todo mundo que tá jogando junto também. Olha que irado, ele encontrou munição e um chapéu de cowboy. Ele inclusive trocou o gorro dele pelo chapéu de cowboy. Isso é legal, eu gosto disso. Eu gosto disso nos jogos, acho importante. Olha que interessante, essa mensagem de rádio que ele acabou de ouvir, e a gente não sabe se essa mensagem de rádio tá vindo do rádio da polícia, ou se de algum rádio que ele tem no corpo dele. Mas basicamente é uma mulher dizendo que existe um centro de sobreviventes, que fica num lugar X lá, num endereço X, e que eles estão aceitando sobreviventes. Pessoas que estão querendo encontrar apoio, se conseguirem chegar no local, serão recebidos de braços abertos. E ele fazendo aqui uma... Ele encontrou essa arma primária, uma pistola, fazendo um... Enfim, dando uma buscada aqui na viatura da polícia. Você ouviu isso? Sim. Eu tenho uma mensagem também. Great. Talvez eu possa vender meu junte lá e comprar um melhor rifle. Vamos encontrar um pouco de combustível e ir. Aí, os dois ouviram a mensagem, e os dois acharam que poderia ser interessante tentar encontrar esse lugar. Então agora o que eles combinaram é, vamos encontrar alguns suprimentos, e principalmente gasolina, e vamos embora. Porque eles estão naquele veículo que vocês viram com tração de quatro rodas, eu só sei que tem tração de quatro rodas por causa do segundo trailer, que vocês vão ver também. E olha esse detalhe aqui importante. Essa ponte aqui, se eu não estiver enganado, é uma ponte famosa que fica em São Francisco. Posso estar enganado, é uma das pontes mais altas do mundo, ela é linda. E legal que você tem esses arranha-céus aqui. Inclusive um deles é o arranha-céu que o teu companheiro falou que ia subir para dar uma olhada geral e ter uma ideia geral do que está rolando no mapa, em volta. O narrador acabou de dizer que numa colônia de sobreviventes, você pode trocar e vender armas e suprimentos, além de encontrar outros jogadores e colaborar com eles. Informação importante. Foi aqui, nesta parte do trailer em diante, que esse jogo passou para mim que ele tem algo diferente. Mas vamos chegar mais para frente aqui, que eu vou dizer o que me chamou atenção nessa parte do jogo. O interessante, se vocês repararem, logo que você entra, você dá aquela escaneada básica, você pode ver que a maioria aqui das prateleiras já estão todas saqueadas. Alguém já passou aqui. Aliás, alguém não, alguém, né? Muitas pessoas foram passando, saqueando, até não sobrar quase mais nada. O narrador acabou de dizer que nesse jogo, The Table 4, você pode entrar, nós vamos poder entrar em prédios abandonados e pegar o que quer que seja que nós queiramos pegar, desejemos pegar. A principal coisa é ser cuidadoso, porque não todos os jogadores são amiguinhos. Aí ele complementa, a chave principal dessa parada toda de exploração é você ser cuidadoso, porque nem todos os jogadores são amistosos. Ou seja, eu acho que esse jogo vai ser multiplayer. Eu não sei se ele vai ser um single player com opção de multiplayer ou se ele vai ser uma experiência multiplayer. Eu espero que ele seja um single player com opção de multiplayer. E é aqui que eu queria dizer, estão chegando outros jogadores. Eu me lembro de assistir muitas partidas de DayZ, quando era febre, de um camarada que produzia vídeos para o YouTube. E o cara, se eu não estou enganado, ele era canadense e ele era 100% no roleplaying. Ele entrava no jogo e se comportava como se ele estivesse lá. E todo mundo em volta não estava fazendo roleplaying, mas achava tão maneiro a atitude do cara que a galera começava a fazer roleplaying com ele. Era muito legal. Então aqui, você vai ver esse cara que é a pessoa que está jogando junto com o companheiro dele que foi lá para o arranha-céu que já estavam fazendo roleplaying e você vai ver que esses outros aqui esses outros jogadores estão chegando uma vez que não sejam NPCs estão fazendo roleplaying também. Vai ser muito maneiro. E o legal é que você se esconde... Vamos lá. Olha lá, eles acabaram de falar, né? Vamos pegar alguns suprimentos e vazar daqui. E você está escondido aqui tentando evitar os caras. Olha lá, e os caras já sabem que tem alguém aqui dentro. Eles não quiseram nem conversar. Eles já começaram a atirar e você atira de volta. Agora presta atenção. Imagine que esse jogo realmente seja dessa forma. Você entrou nesse local e aí um bando de três, quatro, cinco pessoas ou mesmo duas pessoas entra e te cerca. São situações bem interessantes. Principalmente se a galera levar o jogo na moral, sabe? Saída mesmice. Esse efeito da explosão jogando coisas aqui para frente eu achei... eu achei muito da hora. Olha que maneiro. Muito legal isso. Agora, outro detalhe. Você fez barulho. Você vai atrair companhias não desejáveis. Isso é o que me deixa tenso nesse tipo de jogo. Olha lá, o cara acabou de falar. Brother, são muitos deles. Eu vou lá para cima. Já está dizendo que tem muitos deles indo na sua direção. Ele acabou de falar. Tem muitos deles. Eu vou subir. Ele está indo para o arranha-céu. Eles estão indo na sua direção. o cara já te avisou pelo rádio. Lembre-se que quando você atirar e fazer um som innecessário pode atrair os vendedores ainda mais terrifícios que outros jogadores. Olha lá. Agora os doentes, os infectados estão chegando com tudo. Além dos infectados, tem os caras que estavam com aquele grupo que você matou que estão atirando contra você. Quer dizer, e é interessante como você pode entrar nos prédios. Essa parte é muito foda. Essa parte me deixa muito tenso. Olha a galera vindo ali. É uma horda de infectados. Isso é o que o narrador está dizendo. se você não sabe que tem esse elevador logo aqui do lado, cara, você vai ficar preso dentro do prédio com uma horda de infectados partindo para cima de você. Aqui, essa parte é uma parte bem típica de roleplaying. Olha como é que vai ser a conversa dos dois. Isso foi perto. Você deve ter visto o narrador diz que ele está fazendo uma bandagem para não morrer por causa do sangue. Ele tomou tiro, não morrer de sangramento. Agora, eu achei interessante a forma como ele falou com o companheiro dele de jogo. Ele virou e falou assim, caraca, foi por pouco. Você deveria ter visto o que eu vi. Eu achei isso muito legal. Eu sei que é sutil, mas eu achei isso muito bom. E aqui você vê dentro do elevador pichações, porque afinal de contas áreas abandonadas, não tem mais controle, cada um faz o que quer. Poderia muito bem ter fezes aqui no chão e tal. E aqui uma pichação escrito corra, Fuja. Inclusive, tem um... Agora que eu reparei aqui, eu tenho uma carinha aqui, dois olhos, um narizinho aqui. O camarada, que é o companheiro dele, perguntou, você está onde? Você está subindo? Dá uma olhada na primeira coisa que a gente vai ver. Ele vê na hora que a porta abre e ele está no andar mais alto desse arranha-céu. Vocês repararam que ele jogou luz nos infectados e os infectados nem tchum para ele? Vocês lembram que filme tem uma cena parecida em que o personagem pega a lanterna, joga nos infectados, entre aspas, e ninguém parte para cima dele e ele esconde a lanterna logo depois? Se você ainda não adivinhou, o nome do filme é Eu Sou a Lenda. O que me parece, o que me parece, por conta desta cena, para deixar bem claro, que o que atrai os infectados não é a luz, é o som. uma árvore de Natal ali para confirmar mais uma vez que é Natal. Como eu tinha falado, eu só reparei nessa árvore de Natal agora, eu já vi esse trailer quatro vezes. Olha que interessante, a poeira no ar, as partículas de poeira, isso aqui, essa poeira no ar, essa densidade aqui, mais pesada do ar, ela tem uma explicação. não é só a questão dos vidros quebrados, da janela, a altura do edifício que você está lá no alto, é também o abandono do local. A falta de limpeza gera esse tipo de ambiente aqui. E o teu companheiro está perguntando, você está onde? E você não está falando justamente por causa do som do barulho, está seguindo um rastro de sangue aqui. A gente já sabe que é os Estados Unidos, não é o Canadá, eu estava na dúvida se era o Canadá ou Estados Unidos, agora não estou mais, tem a bandeira americana ali, e você encontra essa cena. E eu estou na dúvida se esse cara aqui é o seu companheiro, e eu estou desconfiado que é. Acho que a última mensagem dele foi, onde você está e esse infectado pegou ele. Eu acho. se você der um tiro no infectado, vocês sabem o que vai acontecer, vocês viram a quantidade de infectados nesse andar. Então, assim, esse jogo me chamou atenção, ele me parece um DayZ melhorado, mais bem acabado, com mais conteúdo, com cenários mais interessantes, com a possibilidade de roleplay no mesmo nível que tinha o DayZ, só estou na dúvida na questão de se vai ser multijogador, se vai ter opção single player com possibilidade de você mudar para multiplayer ou se você vai ser forçado a jogar no universo que qualquer jogador pode invadir sua partida e, sei lá, trollar você ou seja lá o que for. Eu vou trazer para vocês o segundo trailer, eu vou trazer para vocês o segundo trailer desse jogo, tá, em breve. Mas eu acho que eu abordei bastante, eu abordei bem os detalhes que eu estava interessado em abordar. Nesse jogo me chamou muita atenção e apesar de eu não gostar de jogos com elementos de terror, de horror e multiplayer onde você tem que ser bom de tiro, eu vou ficar acompanhando o desenvolvimento desse jogo de perto, até porque parece que vai lançar esse ano e se for interessante, se for mais ou menos o que está parecendo o que vai ser, eu acho que eu vou dar uma chance para ele e de repente eu compro e jogo ou talvez eu espere as primeiras gameplays para ver qual é do jogo, mas ele está muito bem acabado para o estado pré-alpha, você pode ver a qualidade da roupa, das texturas e de tudo, da textura do cenário, a textura da roupa, os efeitos sonoros, a própria luz, a textura dos objetos está muito bem adiantado o jogo, com certeza para um jogo que está no estado pré-alpha, ele vai melhorar, possivelmente vai melhorar bastante, mas enfim, era isso e eu volto no próximo vídeo com análise do segundo trailer mais recente referente ao The Day Before, beleza pessoal? Um abraço para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau